Lá, 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 lá Amy Meu Deus, ouve a minha oração E o Deus, eu peço nesta canção Meus pensamentos às vezes vagueiam, segura-me firme em tuas mãos. Meu Deus, às vezes é difícil sorrir. Meu Deus, com tudo é preciso fazer, pois não há tristeza que exista a Tua presença, o Teu poder. Meu Deus, nesta minha canção, meu Deus, eu Te peço perdão. Meus pensamentos às vezes vagueiam, segura-me firme em tuas mãos. Meu Deus, às vezes é difícil sorrir. Meu Deus, com tudo é preciso fazer, pois não há tristeza que exista a Tua presença, o Teu poder. Meu Deus, nesta minha canção, meu Deus, eu Te peço perdão. Meus pensamentos às vezes vagueiam, segura-me firme em tuas mãos. Lá, 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 Legenda Adriana Zanotto